Salve, salve, galera! Bem-vindos de volta ao canal. Ajuda aí, professor. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Turma, na aula de hoje, a gente vai verificar, vai aprender um pouquinho sobre os números irracionais. Mas, para isso, a gente vai se utilizar do Caderno da Cidade, Saberes e Aprendizagem, Matemática do 9º ano. Então, conforme vocês conseguem observar aí na tela, está a sequência de atividades 2, que se chama Investigando os Números Irracionais. E aí ela diz assim, vamos fazer a leitura bem detalhada para a gente compreender como funciona. Tá lá. Vamos conhecer diferentes números irracionais? Então, a atividade 1 diz assim, ó. Jaqueline estava pesquisando sobre um número irracional, e sua irmã sugeriu que pesquisasse sobre o número áureo, que é um número de ouro. Jaqueline leu sobre o Parthenon, o tempo da deusa Atena, que foi construído no século 5 a.C. E é uma arquitetura grega com muita beleza. Essa obra apresenta em sua construção o retângulo áureo, retângulo de ouro. Você sabe o que é o retângulo de ouro? Então, turma, observa aí a imagem do Parthenon. Repara só essas colunas do Parthenon com esses retângulos. Olha como eles atendem direitinho essa proporcionalidade dos retângulos. Acho que, inclusive, se movimentasse essas duas colunas aqui da direita ou as colunas da esquerda, a gente conseguiria ter essa proporção sendo atendida aí, tá? Então, estão aí as ruínas do Parthenon que fica na Grécia. O retângulo de ouro vai ser importante por quê? O que ele tem de relação com os números irracionais? É exatamente a medida da altura e da largura do retângulo de ouro, que se nós fizermos a divisão do lado maior pelo lado menor, nós vamos chegar a um valor de 1,618 e aí, infinitamente, os números decimais vão crescendo, né? Então, esse é o retângulo de ouro. Então, na sequência da atividade, ele fala aqui, ó, fome nota. O retângulo de ouro é um retângulo cuja razão entre as medidas de comprimento do lado maior e menor é igual ao número de ouro, 1,618, trará, trará, reticências aí, indica a continuidade, tá? Vamos lembrar o que é razão. Quando a gente fala razão, a gente está falando de divisão, tá? Então, isso a gente pode montar no formato de uma fração. Então, se a gente dividir a medida do comprimento do lado maior e do lado menor do retângulo de ouro, a gente vai chegar nesse valor de 1,618, trará, trará, e assim por diante, tá? Então, ele fala assim, ó, para os gregos, o retângulo de ouro representava a lei da beleza matemática. Observem nas imagens a presença do retângulo de ouro em pinturas e construções feitas pelo homem. Então, a gente observa, por exemplo, a obra Monalisa, que está localizada lá no Museu do Louvre, em Paris, né? E observa como a imagem, a figura da Monalisa, ela tem essas proporções, ó. A gente tem aí, ó, um retângulo de ouro, isso aqui, ele maiorzão aqui, tomando quase toda a figura. Assim, o lado aqui do ombro dela também atende esse retângulo de ouro. Olha essa proporcionalidade, só. Tá vendo? Aqui, na medida da cabeça, até mais ou menos aqui, o colo dela, na altura um pouco abaixo do pescoço. Então, e é curioso, uma curiosidade, que a figura da Monalisa, ele é um quadro bem pequenininho, tá? Um quadro de menos de 50 centímetros, ou um pouquinho mais de 50 centímetros. E quando a gente visita ele no Museu do Louvre, a gente não consegue chegar muito próximo dele. A gente fica a uma certa distância, tá? Então, tá aí uma das figuras aí, feitas pelo homem. A outra figura que a gente observa aqui, e ainda é uma figura, é uma construção, é a Catedral de Notre Dame, que não, por curiosidade, fica também muito próximo do Museu do Louvre, onde está a obra da Monalisa. Fica a poucos quilômetros, tá? Poucos metros, na verdade. Poucos quilômetros, isso. Então, ela sofreu um incêndio recentemente, ela está em reforma, também é uma obra lindíssima, uma construção no estilo gótico. E repara só como ela atende também essas proporções do retângulo de ouro, e essa beleza toda matemática que a gente vê nas figuras. E o Paternón, que já foi falado, né? O Paternón que está na Grécia, aí já está bem distante das outras duas figuras. Continuando na página 45, ele coloca para a gente a primeira atividade, que é a atividade 2. E aí, eu vou trabalhar com vocês a atividade 2 em outra tela. Bom, então, está aí para vocês a atividade 2. E aí, vamos começar a resolver para a gente entender como funcionam os números racionais. É interessante notar aqui, turma, que isso aqui vai ser uma construção do conhecimento, tá? Eu não vou chegar para vocês e falar assim, olha, o número irracional é isso. Você vai observar aqui, através da resolução dos exercícios, o quanto a gente está aproximando desses números irracionais, tá bom? Bom, então, diz aí na atividade 2. Jaqueline investigou ainda a razão entre o comprimento do lado maior e do menor de alguns retângulos que encontrou em um desenho na internet. Aí ele fala, faça a mesma investigação feita por Jaqueline, agrupe-se com um colega para realizar a atividade. Vocês precisarão de uma régua e de uma calculadora. Bom, agrupar a gente não vai porque a gente está à distância falando aqui na internet, né? Para fins práticos, eu já deixei os valores calculados aí, os valores medidos, para a gente chegar logo próximo da solução deste exercício. Se eu fosse ficar medindo aqui com a régua também, ia ficar difícil para todos vocês. Então, repara, a medida maior eu coloquei no numerador e a medida menor no denominador, porque é isso que a gente calcula quando vai chegar próximo do retângulo de O, tá? Então, desse retângulo verde, a medida do lado maior está próxima de 4,25 e a medida do lado menor muito próxima também de 2,6 ou 2,60, tá? Abrindo aqui a calculadora para a gente fazer o cálculo, Se eu tiver 4,25 dividido por 2,6 ou 2,60, eu vou chegar em 1,63. Então, deixa eu anotar aqui, 1,63 é a primeira razão. Medindo a segunda razão, eu vou ter 3,5 dividido por 2,10. Isso vai dar para a gente 1,6,6,6. Aqui deu uma dízima periódica, né? Então, eu vou ter aqui 1,66, tá? Aproximadamente. Estou colocando aqui, vou colocar as reticências para indicar a continuidade, tá? Sempre que vocês forem representar um número que prossegue nas casas decimais, Não esqueçam de colocar as reticências para dar essa ideia da proximidade, da continuidade, tá bom? Vamos lá para a próxima divisão. 2,6, deixa eu movimentar aqui a calculadora. 2,6 dividido por 1,6. Isso aqui vai dar 1,625. Vamos arredondar para 1,63, tá? Então, vai ficar com 1,63. Repara, como ele não teve continuidade, eu não coloquei as reticências, tá? Mas, no momento, isso aqui ainda não faz muita diferença para a gente, tá bom? E o último número, 1,3 dividido por 0,8. Isso aqui vai dar para a gente também, arredondando aqui, 1,63. Então, repara, 1,63, 1,66, 1,63 e 1,63 já aqui arredondado, tá? Então, está aí o primeiro exercício resolvido. Agora, vamos continuar aqui. Aí, ele fala aqui, essas razões se aproximam de qual valor? Então, nós temos aqui 1,6, né? Esse é o valor de que ele se aproxima. Se a gente arredondar todos esses valores que a gente chegou agora, no cálculo da razão, a gente vai chegar em 1,6. Aí, ele fala, esse é o valor aproximado do número de ouro, representado pela letra grega aqui, que é essa letra que vocês estão vendo? Sim, esse é o valor aproximado do número de ouro. Então, já coloca a respostinha aí para o seu professor ficar feliz. Sim, tá bom? Aproximadamente 1,6, tá? Continuando, deixa eu aumentar aqui o zoom. Atividade 3, ele fala assim, Jaqueline continuou suas investigações. Ela queria descobrir qual era o valor de raiz de 2, pois esse número é irracional e ela não conseguia colocá-lo na reta numérica. Ela contou seus procedimentos para Juliana. Veja o que ela fez utilizando uma calculadora, régua, esquadro e compasso. Construí um quadrado com um lado medindo 1 centímetro e, em seguida, tracei a sua diagonal. A diagonal formou dois triângulos retângulos. Observa aqui os dois triângulos retângulos. A partir do Teorema de Pitágoras, calculei a medida da diagonal do quadrado, pois cada cateto mede 1 centímetro. Logo, a hipotenusa mede raiz de 2 centímetros. Com o compasso, transportei a medida da diagonal do quadrado para a reta numerária. Então, deixa eu só explicar alguns conceitos aqui para vocês. Primeiro, Teorema de Pitágoras está aí no card. Vocês conseguem assistir a um vídeo em que eu explico detalhadamente o Teorema de Pitágoras quando eu falo de trigonometria. É bem simples de entender. Se você quiser saber mais detalhes, abre o vídeo e assiste, que está bem explicadinho lá para vocês. O fato é que, através do Teorema de Pitágoras, ela encontrou o valor dessa diagonal aqui, que vocês conseguem observar aí. E o valor dessa diagonal, no Teorema de Pitágoras, deu raiz de 2 centímetros. Ela pegou e transportou esse valor para cá. O que ela fez? Na verdade, ela pegou o compasso, mediu, colocou a medida aqui. Então, ela colocou a ponta seca do compasso aqui no zero. E aí, ela movimentou o compasso até chegar aqui no ponto da reta numerada. E aí, ela fez o risco de ponta a ponta. Da ponta seca a ponta com o grafite do compasso. E ela fez a marca. Pergunta aqui. Você acha, você acha que Jaqueline representou raiz de 2 corretamente na reta numérica? Justifique. Sim, ela representou. O procedimento que ela utilizou foi correto. Então, ela chegou em raiz de 2. E também é interessante observar aqui. Se nós tirarmos aqui raiz de 2, pega aí essa calculadora. Repara, minha calculadora aqui, ela está vendo? Ela tem aqui o recurso de raiz quadrada de um determinado valor. Então, se a gente tirar 2, se eu for tirar a raiz quadrada desse número, vai dar 1,414213, etc. Se a gente reparar na imagem, eu vou aumentar o zoom aqui para vocês verem. Bem de perto, repara só. Medindo aqui, observando na reta numerada. Então, ele passa de 1. Então, ele é maior que 1. Ele não chega a 2. Então, ele é menor que 2. E ele não chega, inclusive, a metade. Ele passa, ele chega aqui próximo da metade, mas não chega na metade da reta numerada. Entende bem? 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. E 1.4 não chega aqui a 1.5. Então, a pergunta é, você acha que Jacqueline representou raiz de 2 corretamente na reta numérica? E você pode dizer que sim. Sim, porque raiz de 2 é aproximadamente 1,41. Muito esperta essa Jacqueline aí na hora de resolver as contas, não é? Sim, porque raiz de 2 é aproximadamente 1,41. Então, vamos continuar aqui na nossa resolução. Ela consegue saber qual é o valor aproximado de raiz de 2 realizando esse procedimento. Entre quais pontos raiz de 2 ficou na reta numerada? Você pode colocar lá, né? Entre 1 e 2. Importante notar, eu vou colocar aqui, turma, Entre 1 e 2. Mas, se você quiser ser mais preciso, vou voltar lá na reta numerada para vocês verem. Repara só. Ela ultrapassou 1.4, está vendo aqui? Ela ultrapassou 1.4 e ela não chegou a 1.5. Então, se você quiser ser ainda mais preciso aqui na resposta, Deixa eu colocar em 100% aqui. Se você quiser ser ainda mais preciso na resposta, Você pode colocar entre... Vou colocar aqui uma barrinha. Entre 1,41 e 1,42. E aí, você está sendo mais preciso. Certo? Continuando aqui. Aqui é uma coisa bem mecânica de se fazer. Que é bem... Só colocar valores. E aí, você vai usar só a calculadora para isso. Ela pergunta lá, ó. Sabendo que raiz de 2 fica entre 1 e 2, Jaqueline resolveu utilizar a calculadora para verificar uma aproximação adequada e fez cálculos. Faça você também. Então, vamos lá fazer os cálculos. Tá aí. Quem está mais próximo de raiz de 2? 1,96 e 1,5. A gente consegue observar que o mais próximo aqui é 1,4. Está vendo? Então, observa. Depois de fazer esses cálculos, Jaqueline percebeu que o resultado mais preciso de raiz de 2 está entre 1,4 e 1,5. Então, está aí, turma. Sim. Porque elevamos esses valores ao quadrado e verificamos que 1,96 e 2,25 são os mais próximos. Então, eu concordo com ela. que o resultado mais preciso está entre 1,4 e 1,5. Porque eu quero que vocês notem o seguinte. Agora, com mais uma casa decimal, a gente é capaz de ser mais preciso. Então, vamos fazer esses cálculos aí. Ela, então, resolveu encontrar um resultado mais preciso de raiz de 2, utilizando duas casas decimais e fez mais cálculos. Faça você também. Faça, sim, senhor. Então, observa, turma. Próxima questão. Depois de fazer os cálculos, Jaqueline descobriu que o valor, com duas casas decimais, que melhor se aproxima de raiz de 2, está entre 1,41 e 1,42. Você concorda com ela? Sim. Pelo mesmo motivo. Vamos colocar aqui. O que eu quero que vocês reparem é o seguinte. Que importante notar aqui. Ela chegou nos números mais próximos. Primeira coisa que ela fez para saber o valor de raiz de 2. Quando tinha só uma casa decimal, ela pegou os dois números mais próximos. O mais próximo abaixo e o mais próximo acima. Então, 1,4 foi o que ficou mais próximo abaixo. Deu 1,96. E 1,5 foi o que ficou mais próximo acima. Que deu 2,25. Então, repara. Com isso, ela conseguiu definir que a raiz de 2 está entre 1,4 e 1,5. Compreendeu? Então, esse é o ponto. E aí, para ser mais preciso, o que ela fez? Ela pegou dos dois números. O que mais se aproximava do 2... Então, observa só. O 1,96, que ela chegou aqui, está só a 0,04 do 2. E o 1,5, que ela... O 2,25, que ela chegou aqui, passou o 0,25. Então, quem está mais próximo aqui do 2, nesse caso, é o 1,4. Por isso que, na sequência, ela faz os testes com números muito próximos agora a 1,4. Então, observa. Ela chegou aqui, 1,41, 1,43, 1,42 e 1,44 aqui, nesses números. E agora, quem chegou mais próximo de 2 foi o 1,41, que deu 1,99. E o 1,42, que passou 0,1. Que deu 2,0,1 e passou 0,1. Então, você observa aqui que a raiz quadrada de 2 está muito próxima agora. Ainda não é, passou 0,1 e aqui ficou a 0,1 de chegar. Ainda não é o 2, mas está bem próximo. Então, a raiz de 2 está entre esses dois números. Entre 1,41 e 1,42. Então, é isso que ela vai fazer no próximo exercício. Repara, agora ela aumentou mais uma casa decimal, mais próxima ainda do 1,41. Então, vamos fazer aqui os exercícios, vamos fazer aqui os cálculos para a gente verificar. Sem responder a próxima questão, já pensando aqui nos números que a gente chegou. Observe, quem está mais próximo de 2? E aí você verifica, 1,414 e 1,415. Então, a raiz de 2 ainda está entre esses dois números. Porque quem se aproximou mais abaixo? O 1,999. E quem se aproximou mais acima? O 2,002. Então, depois desses cálculos, a clínica concluiu que a melhor aproximação para a raiz de 2 é 1,414. Você concorda com ela? Sim, né, turma? Porque 1,412, 1,414, na verdade, ele quase chega em 2, mas ele não ultrapassa. Então, ele está só a 0,001 do 2. Enquanto 1,415 está a 0,002 do 2. Então, mais próxima aqui é 1,14. Sim. Tudo bem, turma? Deu para entender? Bom, vamos continuar aqui no nosso cálculo, no nosso exercício. Agora ele fala aqui, ó. Agora, utiliza a calculadora, aperte a tecla 2 e raiz. Vamos lá. Pega a calculadora, aperta a tecla 2 e raiz. O que você observa no visor? Então, ó. 2 e raiz. Nesse caso, esse aqui, né? Tem um número aí, ó. Um baita do númerozão. Então, compare com a resposta obtida no item 8 e escreva uma conclusão. Então, vamos lá responder esse número aqui. Tá, que conclusão a gente pode chegar, ó, comparando com a resposta obtida no item 8? No item 8, a gente chegou em 1,414. 1,414 foi o número que a gente chegou. Qual que é a diferença? Observa, vendo na calculadora, esse número, ele vai seguindo, ele vai seguindo. Inclusive, eu posso até colocar reticências aqui, porque esse número não tem fim, tá? Então, ó, a gente chegou em 1,414, 2, 1, 3, 5, 6, 2, 3, 7, 3, 0, 9, 5. Então, qual que é a conclusão? Que o número conclui-se, né? Conclui-se que o número, ou que as casas decimais, decimais, prosseguem, prosseguem indefinidamente. Certo? Tudo bem, turminha? E aí Obrigado.